Olá, pessoal! Meu nome é Meimei, sou a nova apresentadora desse canal. Brincadeirinha. Meimei tá toda bonitinha, cheirosinha hoje, que ela foi lavar, né? Volta lá, Meimei. Adiós. Pode ir. Não quer, você vai com a amiga. Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn. Esse é o meu segundo vídeo sobre a minha lipoaspiração. Se você não viu o primeiro, corre lá, que lá eu expliquei tudo. Por que que eu decidi fazer, como que é o preparatório, qual o valor, fotos do pré, fotos do pós. Como que é o dia da cirurgia, etc. Hoje, já faz quatro meses e meio que eu fiz a minha operação, a minha lipoaspiração. E eu vim dar um update pra vocês, mostrar as fotos de quatro meses depois, porque eu já tinha mostrado pra vocês as fotos de um mês depois, né? E de um mês pra quatro meses depois, muda bastante coisa. Eles geralmente falam que os resultados finais a gente começa a ver depois de quatro meses da cirurgia. Então, eu estou aqui pra mostrar pra vocês os resultados parcialmente finais, né? Antes de mais nada, já corre, se inscreve no canal e dá um like, que vai me ajudar bastante. Eu vou ficar super feliz. E deixe seu comentário depois. Bom, pessoal, não tenho certeza se eu comentei com vocês no outro vídeo sobre fibrose. Não tive muitos problemas com fibrose. Fiz muita drenagem depois da cirurgia. Eu fiz bem mais do que dez sessões de drenagem. Mas uma coisinha que realmente me incomodou depois da cirurgia, eu tive uma fibrosinha bem embaixo de uma das cicatrizes, né? Porque, ó, na barriga eu fiquei com duas cicatrizes, que foi um pontinho aqui e um pontinho aqui, bem na linha do biquíni, sabe? E um dos pontinhos, que é onde ele enfiou a cânula pra sugar as células de gordura, um dos pontinhos eu sentia que ele tava meio que grudando nas camadas de baixo da pele. Mas no começo eu não fui atrás porque eu achei que ia desgrudar. Fui na inocência, né? Eu poderia já ter tratado isso há muito tempo e talvez não ficaria do jeito que ficou hoje. Mas tudo bem, não ficou tão ruim. O problema é, não desgrudou. Enquanto eu fazia as drenagens, ela fazia o ultrassom na minha barriga, daí parecia que ia desgrudando aos pouquinhos essa fibrosinha que formou. Mas não desgrudou totalmente. Teve até um biomédico que falou, Ah, aplica corticoide, nem lembro o nome do remédio, mas eu fiquei com medo de aplicar, sabe? Porque é corticoide, né? Vocês sabem, tem maior polêmica quanto a isso. Enfim, mandei mensagem até pro médico. Mandei essa foto pro médico, horrível, eu sei, mas dá pra ver direitinho. Tipo, aí que tá grudado, meio que grudado na camada inferior a cicatriz. O médico realmente falou, olha, realmente é uma fibrosinha, né? E ele falou, faz drenagem, faz ultrassom aí, se não desgrudar depois de seis meses, eu meio que passo uma faquinha por debaixo da sua pele pra desgrudar. Só que daí eu vou ficar com uma outra cicatriz, né? Não sei se vai valer a pena, não sei se eu vou querer. Porque não dá pra ver quando eu tô de pé. Só quando eu dobro minha barriga aqui, daí realmente dá pra ver. Que tipo, essa cicatriz, ela tá meio grudadinha na camada inferior. É uma fibrose, né gente? Que ficou, mas eu não sei até que ponto vale a pena ir atrás disso, porque é tão pequeno também, né? E também fica debaixo da calcinha ou debaixo do biquíni. Nem sei, eu acho que eu consigo mostrar pra vocês agora. Ó. Então, essa daqui... Isso daqui é uma cicatriz. Quase sumiu e tá tipo, super boa. Tá de boas, né? Daí essa daqui é a outra cicatriz. Essa daqui é a que deu probleminha, né? Que grudou na camada inferior. Eu sinto se eu coloco o dedo em cima. Mas olha, você fala que tem alguma coisa que tá grudado? Não, né? Olhando assim de frente. É só quando eu dobro mesmo que daí parece mesmo que tá grudadinho. Enfim, é uma coisa tão pequena. Então tipo, não vale a pena ir atrás, né? Outra coisa que me perguntam. Ai, você se arrependeu da cirurgia? Você tá satisfeita? Sim, gente. Eu tô muito satisfeita e muito feliz. É uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Uma barriguinha normal. Não acho que minha barriga está chapada do jeito que eu esperava. Não acho que eu tô com barriga negativa, não. Eu passo longe de barriga negativa. Minha barriga ainda está redondinha. Só que ela tá com uma barriguinha magra. Uma barriguinha sem pochete. Tá normal. Tá super natural. Meu médico realmente deixou minha barriga muito natural. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Porque tem meninas que querem a barriga totalmente definida, totalmente chapada, totalmente trincada, né? O lipo HD e tal. Mas eu não fui atrás dos tipos de lipo antes de fazer minha lipoaspiração. Eu deveria ter ido. Porque existem vários tipos, né? A minha lipoaspiração foi a lipo convencional, normal. Tem também a lipo HD, que o médico lipa certas regiões da barriga pra deixar bem definido, contornado os músculos da barriga, né? Mas daí ele contorna os músculos com a sua própria gordura, que ele vai lipando mais aqui, mais aqui. Quais os contras dessa lipo HD? É que daí, depois da lipo, se você acaba engordando, você engorda mais nessas áreas que ele deixou mais gordura. Daí você vai ficar um pouco deformada, sabe? Então tem gente que prefere fazer a lipo convencional. Hoje em dia, que eu já pesquisei bastante, tudo, tipos de lipo, eu vi que tem uma tecnologia nova, né, no Brasil, que se chama Renúvio, Renúvia. Alguma coisa assim, deem uma googlada aí. Renúvio. Alguns médicos estão fazendo, é tipo uma lipoa laser, assim, que meio que queima a sua gordura por dentro, só que no queimar a gordura, meio que retrai a pele junto. Gente, é incrível não dar nenhuma flacidez. Quer dizer, óbvio, um pouquinho de flacidez sempre vai ter, mas ajuda muito com a flacidez, porque a lipo deixa flácida a barriga, gente. Não vou negar, deixa flácida, porque aí você tem, tipo, mais pele do que gordura daí, né? Não fica super flácido, mas deixa um pouquinho de flacidez, sim. Depois de um mês da minha lipo, o meu médico já me liberou pra fazer exercícios, voltar pra academia e tudo mais. Pergunta se eu fiz, não, eu não fiz. Eu nunca fui de fazer exercício, deveria ter feito pra ajudar até na flacidez, né? Mas me matriculei na academia essa semana, quatro meses e meio depois da minha lipo. Vamos ver, né? Agora vai. Mas eu acho que também esse negócio da flacidez poderia ter sido um resultado melhor se eu tivesse feito a academia depois de um mês. Sobre a cinta, eu usei a cinta junto com a placa na minha barriga por três meses completos. Eu sei que tem médicos que falam que é só por um mês, outros médicos falam que é por dois meses. O meu me indicou usar por três meses e depois de três meses no retorno ele ainda falou, ai, se você puder, continue usando por mais um tempo. Mas eu não usei não, porque eu já tava de saco cheio da cinta. Gente, que libertação! Não precisava usar com a cinta, sério. É, o que mais? Bom, então agora eu queria mostrar as fotos do antes da cirurgia e depois de quatro meses e meio. Eu tirei a foto essa semana. Então vamos lá. Essas são as fotos de frente, né? Não dá pra ver tanta diferença. Acho que a diferença das fotos de frente é mais no culote mesmo. Eu ainda acho que ele poderia ter tirado mais culote, porém, ele tirou o que ele achou que era necessário, né? E ele até falou, ai, se eu tirasse mais culote você ia perder o corpo violão, sabe? Da mulher brasileira. Então eu acho que é um mês de gosto, né? Mas estou super satisfeita. Essa é uma foto de lado que dá pra ver direitinho. Gente, eu não reparava que eu tinha tanta pochete assim, sabe? Então vendo essa foto eu falava, eu falava, meu Deus do céu, tinha muita pochete mesmo. E me incomodava muito, porque eu não podia usar determinados tipos de short, determinados tipos de calça muito apertados aqui na barriga, que eu ficava com uma barriguinha de grávida, assim, sabe? Hoje, nossa, muito feliz que eu consiga usar. Se bem que eu não consegui comprar muita roupa ainda por causa da pandemia, né? Não dá pra... A gente até vai na loja de roupa, mas daí não dá pra experimentar no provador, porque tá tudo fechado, saco. Ai, meu Deus do céu, essa pandemia tem que ir embora, louco. Cadê o vacina? Enfim, essa é a foto de trás. Ignorem minhas celulites. Tentei jogar uns filtrinhos aí em cima pra amenizar o bagulho, porque tá tenso. E também ignorem minhas espinhas na costa. Inclusive, se alguém tem algum produto milagroso pra se livrar disso, coloquem nos comentários, porque eu preciso muito. Tô com muita espinha nas costas, não sei mais o que eu faço, gente. E de costas, acho que nem dá pra ver tanta diferença assim. Dá pra ver bastante o flanco, né? O flanco dá pra ver bastante a diferença que ele tirou. E, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida... Ah, gente, uma novidade pra vocês. Eu fiz uma outra cirurgia plástica, a doida das plásticas, né? Eu coloquei silicone, olha os meus peitinhos. Faz um mês e pouquinho que eu coloquei silicone. E eu vou falar um pouquinho mais do meu silicone num outro vídeo, ok? Então, fiquem atentos que logo, logo eu já posto um vídeo do meu silicone. Como que foi, quantos emigueles, qual o preço, como que tá agora? Porque, olha, eu tô amando o meu silicone. Aí, estou um pouquinho preocupadinha com o meu peito esquerdo, mas daí eu te explico tudo naquele outro vídeo, ok? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários e... Um beijo, tchau, tchau. Tchau! 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 Tchau!